Agora a Glória Pérez de volta escrevendo uma novela. Pois é, ela tá super animada e adianta detalhes da sua próxima obra na Globo. E vai estrear agora o clone dela no Viva. Sem escrever novelas desde a força do querer, Glória Pérez agitou seus seguidores nas redes sociais com pistas sobre seu próximo trabalho. Um novo mundo nascendo, é difícil e bonito viver a transição. O mundo que nos formou já não existe. Você tem duas opções, embarca ou fica na estação, olhando o trem passar. E quero muito falar sobre isso. Segundo publicações, a autora estaria preparando uma novela baseada em tecnologia. É sobre tecnologia? Não, não, não. Tem tecnologia porque a vida cotidiana hoje, novela é vida cotidiana, não se faz sem, não se passa sem a tecnologia. Mas obviamente é uma novela, sempre, como todas as minhas novelas, vai ser muita emoção. Ao TV Fama, ela explicou como a tecnologia pode permear sua próxima trama. Eu acho que o mundo tá tomando um rumo muito interessante. E eu fico prestando atenção em como é que isso vai modificando a vida cotidiana, trazendo dramas novos, novas formas de encontros e desencontros, enfim. Ainda segundo publicações, a próxima novela de Glória Pérez irá ao ar em 2021. 2021 mesmo tá confirmado? Não, não, isso não tá confirmado não, porque eu nem comecei a escrever sinopse, nada ainda, calma. Eu tô de férias esse ano, só ano que vem eu vou organizar a cabeça. Viver os amigos, aplaudir muito, que eu já sei que é muito bom. Eu vi que você tá desenvolvendo uma sinopse de novela, né? Ainda não, eu tô juntando ideias. Você é viciada em tecnologia, como é que é a tua relação? Como é na sua, nossa, né? Eu sou um pouco viciada, sim.